Olá a todos, bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o telescópio espacial James Webb. James Webb será um complemento do telescópio espacial Hubble. Diferentemente do Hubble, que atua no óptico e no ultravioleta, o James Webb atuará exclusivamente no infravermelho. James Webb será o principal observatório espacial de infravermelho e ele ajudará a humanidade a resolver mistérios do sistema solar, olhar para além de mundos distantes, em torno de outras estrelas e investigará as misteriosas estruturas e origem do nosso universo e o nosso lugar nele. Quando for lançado, será o maior telescópio espacial em atividade. Seu espelho tem 6,5 metros, enquanto o Hubble tem 2,4 metros. James Webb irá produzir imagens com pelo menos 7 vezes mais resolução do que o Hubble. Terá 4 instrumentos científicos para capturar imagens e espectros de objetos astronômicos. Esses instrumentos fornecerão uma cobertura de comprimento de onda de 0,6 a 28 micrômetros, que são a milionésima parte do metro. A parte infravermelha do espectro eletromagnético vai de cerca de 0,75 a algumas centenas de micrômetros. Os instrumentos irão captar um pouco de luz visível, em particular na parte vermelha e até a parte amarela do espectro visível. Pois é praticamente impossível que isso não aconteça, mas as observações serão feitas exclusivamente na faixa do infravermelho. Estrelas e planetas em formação estão escondidos atrás de casulos de poeira que absorvem a luz visível, mas a luz infravermelha consegue atravessar. Além de poder observar as primeiras galáxias, que por causa da expansão do universo, tem sua luz desviada para comprimentos de ondas maiores, como o infravermelho. Tornando telescópios infravermelhos, como o James Webb, ideais para observar essas primeiras galáxias. O James Webb ficará no ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Os pontos de Lagrange são locais no espaço onde as forças gravitacionais e o movimento orbital dão equilíbrio de um corpo em relação ao outro. Onde um terceiro objeto de baixa massa se mantém na mesma posição com nenhum ou um consumo muito baixo de combustível. No ponto L2, o escudo solar do James Webb bloqueará a luz do Sol, da Terra e da Lua. Isso ajudará o telescópio a manter a temperatura baixa, essencial para observar no infravermelho. Devido a essa distância, será impossível fazer qualquer reparo ou troca dos instrumentos do telescópio depois que ele for lançado. Após inúmeros atrasos, o James Webb está previsto para ser lançado em 30 de março de 2021 e, inicialmente, deverá atuar por 10 anos. Observar no infravermelho próximo é bem complicado. Outros telescópios infravermelhos que existem, como Spitzer e Herschel, observam no infravermelho intermediário até o distante. O James Webb vai ser importante por pegar toda a faixa do infravermelho. Espero que tenham gostado. Obrigada a todos. Meu agradecimento especial aos meus apoiadores. Beijos e até o próximo vídeo.